Fala galera, beleza? Mais um vídeo do vídeo pra vocês e trazendo aqui pra vocês a nossa full tropas galera, da nossa série, aonde a gente veio trazendo ali, primeiramente foi vamos ver aqui, foi os fuzileiros, olha só, eu tô me perdendo aqui galera, foi os fuzileiros, depois veio o peso pesado, aí não veio a zuka ainda mano, então hoje nós vamos fazer a zuka galera, se você chegou através desse vídeo aqui, como atacar de full zukas, então nós vamos atacar de full zukas, ok? Então hoje nós estamos aqui com os guerreiros, vamos trocar os guerreiros, vamos colocar aqui a full zukas e daí galera, aqui tem nos cards galera, a playlist de como você ataca de full zukas, ensinando vocês passo a passo, como que faz, são vários vídeos que vem ensinando vocês ali galera, beleza? E aqui, hoje nós vamos atacar de full zukas algumas bases aqui, umas duas, três bases, pra gente ter uma noção mais ou menos aí galera, nós temos até aqui a fábrica de guerra, mas a fábrica de guerra não é o nosso foco, então vamos pegar aqui um cara nível 53, temos um cara nível 58, temos aqui um cara nível 65, 64, 65, vamos ver esse cara no nível 65 galera. Então olha só galera, esse cara aqui, ele tem bastante status azuis, então praticamente ele é bem forte em defesa, ok? E aqui como vocês podem ver, nós temos o QG dele no canto direito, mano, no canto direito. Pra atacar de full zuka galera, nós vamos ter que, vamos ter que, podemos tirar ou podemos não tirar, beleza? Então mais assim, nós vamos tirar esse canhão aqui, posicionar as zukas no lugar desse canhão, e vamos ver aqui o que nós temos por perto galera, nós temos aqui, é, um ponto de choque aqui, nesses dois choques, mais um ponto de choque aqui nesse lança-foguete, e mais um aqui em cima, nos dois lança-foguetes, nós temos uma rajada, metrancas, então vai ser um, dois, três, quatro pontos de choque galera, colocando esses aqui na brincadeira também. A rajada, ela vai dar uma escapulida aí meu filho, aí a rajada vai dar uma escapulida. Mas, nós temos a habilidade da canhoneira, que ela é pra acelerar galera, além da brick. Então nós vamos derrubar o cara muito rápido, muito fácil também. Então, bora lá atacar. Lembrando galera, que não tem muitas minas pra nos atrapalhar, nós temos uma mina boom ali. Então nós vamos tirar aqui, esse cara, cara, ele tá muito forte, ele tá forte pra caramba. Então, olha aí galera, tirei uma, duas, beleza. Então galera, nós temos aqui essa mina boom na subida aqui, cara. Vamos tirar essa mina boom, porque quem vai passar por cima dela, quem, quem, vai ser a brick galera. Então, descida galera, descida, nós vamos colocar aqui, uma, duas, olha lá, fiz errado galera, aquela lá foi lá atrás, aquela lá. Pronto galera, agora nós vamos continuar aqui, soltando aqui as utas, beleza. Ó, agora vamos jogar ali o sinalizador galera, pra posicionar elas na frente da metrana. Deixa elas se juntarem ali, ok. Mais um sinalizador ali em cima, agora elas vão começar a subir a montanha, sem fazer mãe galera. Então vocês podem ir jogando as fumaças aos pouquinhos, conforme elas forem subindo, porque elas não são tão rápidas assim. E aqui agora, jogamos a última fumaça galera. Olha lá, nós temos 70 de energia galera, posicionado, mira no núcleo e joga lá os choques ó. Um, dois, três, quatro. Não deu muito certo, mas... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Mesmo assim, nós pegamos pouca, pouca, e o QG dele tava assim, livre galera, livre pra gente destruir. Então, o cara foi pro Bela Léo aqui, facilmente. Agora nós vamos pegar aquele cara que nós vimos lá galera, nível 64, vamos dar uma olhadinha nele. Pegar níveis fortes, nível alto aqui de defesa. Mas assim galera, quando você ataca de Fuzuka, mano, não tem muita questão de defesa não. Tem questão de você acertar os choques, pra você poder acertar aí o ataque. Olha só galera, essa defesa aqui, nós temos um ponto de choque, vamos ver aqui, não. Dois pontos de choque, aqui embaixo, porque nós temos aqui o lança-chamas aqui. Aqui e aqui galera, então um, dois, três, quatro pontos de choque novamente galera. Lembrando que a nossa saída, ela tá complicadinha porque ela tem minas aqui na frente e uma mina no caminho, na subida galera. Ele não tem estátua de defesa, pelo que eu tô vendo. E ele tem estátua verde, mano. Então, cara, desculpe-me, mas você foi pro Beleleu, mano. Foi pro Beleleu. Aqui galera, então nós vamos pegar, vamos soltar uma barragem aqui na saída pra limpar as minas. Ó, limpou e ainda tem quebra, não conseguiu a energia ali. Galera, aquela na subida não vai nem atrapalhar, mano. Não vai nem atrapalhar. Lembrando que o cara aqui, ele não tem nenhum alerte na saída, galera. Então, isso facilita a nossa saída aqui pra nós precisar gastar com energia aqui na saída. Nós vamos colocar as lutas, galera, posicionadas do lado do laboratório, ok? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui um sinalizador. Vamos jogar aqui. A fumaça. Lá, elas vão subindo. Olha lá, já joguei lá o sinalizador ali em cima, galera. E agora vamos subir a montanha sem fazer banho, cara. Olha lá, ó. A brick acabou de passar ali. Agora aqui. Vamos preparar a brick. Galera, aqui agora é assim, ó. Espera um pouquinho o tempo da fumaça. Um, dois, três, quatro. Olha lá, galera, olha lá. Um hit só. Nós destruímos o cara aqui, mano. Cara, o cara foi pro Beléleu em um hit só. Então, tá aí, galera, mostrando pra vocês como que você derruba de Fuzuka. Jogando o sinalizador de forma correta, ok? Nós fizemos 600 pontos de vitórias aqui. Temos um cara nível 62, um cara nível 65. A Jota. Vamos lá, então. Vamos ver aqui como que está o A Jota. O A Jota, ele tá no meio ali, galera. Da repimboca da Paraposita. Nós temos um ponto de choque. Nós vamos colocar ali, galera. Bem aonde tá. Vamos tirar aquele lança-chamas ali. Vamos colocar as tropas ali. Então, vai dar um ponto de choque aqui. Dois aqui. Três aqui. Então, nós temos três pontos de choque. Quatro pontos de choque com o Mortyro ali no meio, galera. Ah, lembrando que aqui agora nós temos um LF na saída. Tá? Então, nós temos um LF na saída. Nós temos Minas na saída também. E o cara é full ataque, mano. Eu falei de subir aqui? Não. Não necessariamente nós vamos subir por ali, galera. Então, vamos pegar aqui, ó. Beleza. Tiramos duas Minas. E agora eu vou gastar energia aqui, galera. No meio ali. Pra tirar aquelas Minas. E ainda por cima de quebra conseguir seis de energia. Então, aqui. Vai ser uma saída ao contrário do que nós estamos fazendo. Então, eu vou soltar todas elas rapidinho aqui. Olha lá. Posicionei elas, galera. É uma saída arriscada aqui. O jeito que eu fiz. Porque você sai de outra forma, tá? Mas foi arriscado do jeito que eu fiz ali, ó. Eu falei pra vocês que ia arrancar aquela... 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 Aquela lança chamas lá. E acabei me arrancando, mano. Olha lá. Agora arranquei ela. Então, vamos pra lá agora. Só cuidado com a Brick. Pra ela não aparecer. Porque eu já tive a habilidade dela. Então, tá aí, galera. Já posicionamos as Zucas. Vamos jogar aqui uns choques. Ih, não deu um choque, galera. Então, foi... Não deu uns choques ali, galera. Porque eu gastei bastante energia. Mas, enfim. Derrubou em virtude do cara não ter estátua azul, cara. Não teve jeito aqui, galera. Vamos fazer o nosso último ataque aqui, galera. Então, agora pra finalizar. Temos um cara nível 53, nível 58. Vamos ver aqui. 62. E... 61. Então, vamos nesse cara 62, galera. Vamos observar ele e vamos ver como que está a situação. Cara. Quando o QG é decanto assim, mano. Pode crer. Você vai derrubar o cara se você atacar certinho. Olha a saída. Saída dá pra descer com as Zucas tranquilamente. Então, aqui, nesse caso, nós temos uma mina somente na subida ali. Não vai atrapalhar a gente. Aqui, nós vamos jogar ali a barragem. Vamos tirar aquele canhão. Beleza. Tem estátua azul também, galera. Tem estátua azul. Então, agora nós pegamos e jogamos bem no cantinho ali embaixo, galera. Olha lá, ó. Agora você vai saindo com as Zucas. Tá vendo, ó. Deu bem certinho ali. Mas isso é porque aqui, agora, galera, eu tenho noção da Azucas saindo, beleza? Então, aí você não tem. Pode ser que na primeira que você saia, você erre ali, ó. Nossa, mãe do céu. Que novada. Meu pai, mano, não sobrou quase nada, Azucas, meu filho. O cara tinha mina ali na saída ali e me lasquei. Galera, acontece, acontece. Né? Perdido umas 97, Azucas. Vamos atacar de novo. O cara conseguiu esconder as minas ali. Eu não reparei mesmo, galera. Não reparei mesmo. Então, aqui nesse caso aqui. Vamos tirar ali as minas. Pronto. Se esse era o problema, está tirado. Vamos jogar duas bombinhas ali, galera. Pronto. Tiramos também. Agora, vamos descer com a Azucas aqui, de novo, na mesma estratégia. Olha lá. Eu só tenho uma mina ali na subida, galera. Não esqueta a cabeça com aquela mina ali, não. Olha lá. Como se diz, cara, você só pega aí uma vez só na vida. Na segunda, você não pega, não. Agora, a Azucas passa tranquilamente. Olha lá. Quase que elas morrem, mano. Olha aí, galera. Ó, subi. Cheguei lá. Ainda deu tempo de eu melhorar a vida delas. E aqui, ó, não sobrou muita energia, não, mano. Olha lá, ó. Uma. Dois hits aqui, galera. Dois pontos de choque. E está finalizado o cara ali no 62, mano. Mina, acontece. Acontece, cara. Não tem jeito, beleza? Então, está aí para vocês mostrando, atacando de Fuzuka nas bases fortes aí, galera. Que você, com treinamento, você pode conseguir. Então, siga as dicas do vídeo que está na playlist aí. Mostrando aqui nos cards. Opa, aqui nos cards. Aqui nos cards. Aqui para vocês. E daí, vocês vão ver como que faz para atacar de Fuzuka, beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... Bum! Tchau, tchau.